Nessa saga aí de tentar organizar o meu setup, deixar tudo muito mais prático, né, pra minha gravação, pro meu dia a dia, um dos itens que eu mais gostei de ter comprado aqui pro meu setup, pro meu escritório, que na verdade é o meu quarto também, mas enfim, essa parte aqui é escritório, ali pra trás é quarto, quem trabalha em casa tem essas coisas. Mas uma das coisas que eu mais gostei de ter comprado, que eu assim, não me arrependo mais nem um pouco, não tem um dia que eu olho assim, porra, isso aqui foi da hora, são os braços articulados, um deles você já tá vendo, que é o do microfone, né, que você tá vendo bem aqui, então eu posso pôr o meu microfone onde eu bem entender. Mas não só esse, apesar desse aqui ser um puta de um item legal pra você que grava em casa, deixar o seu microfone preso aí na sua mesa e tudo mais, o mais legal de todos foi braço articulado pros monitores. Eu tava namorando um negócio desse há muito tempo, e aí quando eu pude comprar, cara, que coisa legal. Nossa, além da possibilidade que você ganha, das possibilidades, melhor dizendo, que você ganha em relação à movimentação desses monitores, você ganha muito espaço na sua mesa, você consegue um conforto muito maior pra trabalhar, porque você consegue colocar o monitor numa altura super confortável e saudável também, pra sua coluna principalmente, só tem vantagem. Então, essa é uma recomendação muito legal, principalmente pra você aí que busca uma ergonomia melhor, trabalhar melhor, então essa dica de hoje é valiosa, então fica até o final, pra você ver que realmente vale a pena. Oi, meu nome é Felipe Drummond e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de qualquer coisa, se essa dica for legal pra você, por favor, considere me retribuir essa ajuda que eu tô te dando, me ajudando também, deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal, ok? Durante o mês de março agora é vídeo toda segunda e quinta, e a partir do mês que vem, segunda, quinta e sábado. Pois é, vamos ter vídeos três vezes na semana, e como você gosta desse tipo de conteúdo, você quer aprender cada vez mais sobre edição de vídeo, que você não vai querer perder, então se inscreve aí e vem comigo. E sobre aprender edição de vídeo, é claro que você quer e vai conhecer o meu novo treinamento, o Manual do Editor de Vídeo. Quem chega aqui através do canal ganha desconto, um puta de um desconto, quer saber quanto? Acesse aqui os links da descrição e confere, beleza? Esse treinamento tá muito legal, foi feito com muito carinho e eu sei que vai te ajudar. E o link pra esses braços articulados que eu tô citando aqui, que eu tô apresentando pra você hoje aqui nesse vídeo, tá na descrição também pra você conferir lá no site da Amazon, site que eu também comprei, beleza? Não é só indicação qualquer, não, é o mesmo que eu comprei, exatamente o mesmo. Então vai lá na Amazon, confere, porque vai valer muito a pena, vai ser um puta de investimento legal. Bom, vamos passar imagens aí, tá bom? Que eu gravei pra poder ilustrar melhor, pra você ver a versatilidade e as possibilidades que você ganha com esses braços articulados, tá? Mas eu preciso deixar aqui o meu testemunho. É sério, sempre que eu posso conversar com alguém sobre esse assunto e apresentar e falar, cara, é muito bom, compra, senão vai se arrepender, eu faço. E começando por esse braço aqui do meu microfone, cara. Eu uso um microfone condensador e se você também usa um desse, você sabe que você precisa deixar ele quieto na sua mesa, porque você precisa do computador, né? Não dá pra usar um microfone condensador sem ter uma mesa de áudio, uma mesa de som, uma placa de áudio, um computador. Não dá, né? Não é o tipo de microfone dinâmico que você pega aqui na mão e vai usando. Então, você precisa de um bom suporte. Só que usar aquele suporte, um tripé, um pedestal, o que seja, na mesa, ocupa muito espaço. Fica passando fio, dá um saco. É muito chato, não é nada prático, fora que o seu setup não fica muito bonito. E é muito difícil ter um setup agradável, bonito, porque tem muito cabo, tem muito fio. Então, assim, o máximo que a gente puder fazer já é muito válido. Então, os braços articulados salvam muito a vida. Então, quando eu coloquei esse braço aqui, eu já usava, né? Um outro, só que ele não era dos melhores e o parafuso ali, você ajustar, perdeu a rosca, né? Ele esgarçou e aí já não prendia mais e o microfone pesava e ele abaixava, o que não é para isso que ele serve, né? Mas esse aqui é muito legal e eu ainda fiz, eu vou mostrar nessas cenas que eu gravei, uma organização do cabo aqui de uma forma muito interessante. O meu setup já está muito diferente daquele vídeo que eu trouxe, né? Um tempo atrás. Então, eu vou trazer uma atualização, mas isso aqui eu já quero mostrar de uma vez. Porque o jeito que eu passei o fio do microfone aqui, assim, eu não vejo o fio dele. Eu só estou gravando, puxo o microfone aqui para a minha frente, gravo o vídeo, volto com ele para o lugar. Zero complicação, zero problema. Isso é maravilhoso. Sério, poupa um tempo do caramba, fora que esteticamente aqui também ficou bem legal. Quanto aos braços dos monitores, eu não poderia ter feito compra melhor. Primeiro de tudo, eu liberei um espação na minha mesa. Apesar de ser uma mesa grande, ela estava muito cheia, muito poluída. Até porque eu deixava o computador em cima dela. Ela estava muito cheia, muito poluída. E isso, além de me estressar muito, porque eu dei até as coisas bagunçadas, me atrapalhava, né? Na dinâmica de gravação. Então, eu falei, não, vou juntar o dinheiro, porque não é uma coisa muito barata também. Especificamente esse que eu comprei. E eu vou comprar. E assim eu fiz. É um braço para dois monitores. Só que tem alguns detalhes que você precisa prestar atenção. Primeiro, no tamanho do seu monitor e no peso dele. Ele aguenta, se eu não me engano, até 6kg, no máximo. E também, você tem que se atentar ao tamanho. Ele acho que aguenta, no máximo, até 27 polegadas. Mas está muito mais, está se referindo muito mais ao peso do que ao tamanho propriamente dito. Desde que o seu monitor tenha o padrão VESA de furação atrás dele, de 75 ou de 100 milímetros, você não vai ter problema nenhum. Coisa que eu não me atentei quando eu fui comprar um para o meu pai. O monitor dele não tem esse padrão VESA de furação. E aí, foi uma dor de cabeça. Além disso, ele é um monitor um pouco mais gordinho. Foi chato. Mas tem adaptadores para isso e tudo. Deu certo. Mas é uma gambiarrinha. Apesar de não ser tanto, é uma gambiarra. Independente disso, valeu muito a pena. Esse tipo de braço, para monitor, ele tem um pistão a gás. E isso é muito interessante, porque funciona igual aquelas portas de armário, que você abre assim para cima. Funciona também igual porta-mala de carro, por exemplo. Que você levanta, ele fica. Porque ele tem ali um pistão a gás, né? Dependendo da pressão que você tira ou coloca, ele fica. Então, se você abaixa, fica. Se você levanta, fica também. Isso é muito interessante. E dá para controlar a força. Então, se você tem um monitor mais pesado, você vai ali apertar um pouquinho. Para quê? Para que o seu monitor não empurre o braço para baixo. Não puxe o braço para baixo. Se o seu monitor é muito leve, você vai deixar aquilo ali um pouco mais leve, para que quando você abaixe, o braço não levante sozinho. Então, você tem que pôr o monitor e aí fazer todos esses ajustes. Eu tenho aqui dois monitores e um de cada peso, né? Cada um tem um peso diferente. O monitor maior, por incrível que pareça, ele é um pouco mais leve, né? Então, eu tive que fazer esses ajustes e tudo mais. Uma das coisas mais interessantes para mim, que eu mais gostei nesses braços, é que ele tem compartimento para passar cabo. Cara, eu odeio o fio. Eu odeio o cabo. Eu, assim, eu espero estar vivo para ver energia elétrica passando de forma... Pelo ar, wireless. Isso é impossível, né? Não vai acontecer, mas deixa eu sonhar. Porque eu odeio muito o fio, eu odeio muito o cabo. Então, o máximo que eu pude esconder aqui no meu setup, eu escondi. Tem esse organizador de cabos dentro do braço articulado. É muito legal. Tem uma capinha ali que você dispara a fusa, tira, passa os fios ali de energia e da imagem do monitor, né? Seja o VGA, a displayport, a HDMI, não importa. E aí, fica tudo lindo. Isso é muito legal. Mas, obviamente, o mais importante desses braços dos monitores é você poder sentar na sua cadeira, ficar ali confortável do jeito que você precisa. E aí, você ajusta o monitor de acordo com a altura que você precisa, com o ângulo que você precisa, porque isso é incrível. Você consegue mexer também nessa angulação, assim, de inclinação. O que eu não mexi, eu deixei reto. E aí, eu só mexi no resto. Você consegue... Assim, explicando dessa forma é difícil, né? Mas eu mostrei essas imagens aí. Até rotacionar 180 graus você consegue, deixar o monitor na vertical. Programador costuma usar muito, gente que faz live e deixa o monitor só pra chat. Enfim, as possibilidades são quase que infinitas. Então, vale muito a pena. É muito legal. É um puta do investimento que você deve fazer aí no seu setup. Se você quiser mais conforto, mais praticidade e mais... Me fugiu completamente a palavra que eu ia falar. Então, é isso aí mesmo. Bom, e se essa recomendação foi legal pra você, considere me retribuir a ajuda deixando o seu like aqui no vídeo. E também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Vídeo duas vezes na semana, segunda e quinta. E a partir do mês que vem, abril, segunda, quinta e sábado. É muita coisa. É muito conteúdo pra você aprender edição de vídeo, gravar vídeo, fazer tudo o que dá pra fazer com os vídeos. Fora essas dicas aí de tecnologia, de setup, de tudo. Sempre muito bom trazer conteúdo desse tipo. Eu adoro. É muito bom. E também não deixa de acessar os links aqui da descrição, beleza? Tem o meu treinamento manual do editor de vídeo, que você adquire com um desconto super especial através desse vídeo. Então, acessa os links aqui da descrição. E também tem os links lá da Amazon pra você conferir todos esses braços articulados que eu citei, que eu mostrei e que eu apresentei pra você. Além também, é claro, os links de todos os itens do meu setup. Então, se você quiser aí umas dicas, vai lá, confere, dá uma passeada pela Amazon. E se você curtir, você compra. Lembrando que se você é assinante a Amazon Prime, você não paga frete. E o frete é mais rápido. Sério, é incrivelmente rápido. No mais, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil pra você. A gente se vê no próximo. Valeu!